Já está aqui em nossos estúdios o diretor da Vigilância Sanitária, o Cristóvão Bazan, porque ontem foi publicado no Diário Oficial do Governo a desobrigatoriedade do uso de máscaras em alguns locais. Causou aí um rebuliço em todo o Estado, porque é uma lei estadual e alguns municípios não acataram, a exemplo, Campo Grande. Mas e aqui em Três Lagoas, Cristóvão, como é que fica essa situação? Primeiramente, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo hoje. Eu acho que é a primeira entrevista desde a pandemia que eu estou sem uso da máscara. Ontem, após a decisão do Governo do Estado, a Secretaria de Saúde se reuniu com os técnicos e também com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro. E lá eles pediram a reunião do comitê. O comitê se reuniu também ontem à tarde e aí ficou decidido algumas restrições na liberação da máscara. Hoje, no município de Três Lagoas, não está mais obrigado o uso da máscara, mas com algumas ressalvas, está com algumas restrições. Hoje foi publicado um decreto pela manhã na Soma Sul, então ele já está disponível. Para quem quiser, já está no site da Soma Sul esse decreto. Esse decreto ainda exige o uso da máscara nos seguintes estabelecimentos. Estratégias de saúde de família, os postos de saúde, os hospitais, as clínicas médicas particulares, laboratórios, unidades de ensino pública e privada. Unidades de ensino vai desde uma escola de inglês, de uma pré-escola, de um ensino médio, de um ensino fundamental, até as universidades. Por enquanto, ainda é obrigatório nesses locais o uso da máscara e também transporte de passageiros, transporte coletivo fechado, fretado também, que são os particulares. Então, nesses locais, a gente ainda tem a obrigação do uso da máscara e tem a obrigação das pessoas com síndrome gripal. A pessoa que está gripada, ela tem que andar com a máscara. Fora isso, não é mais necessário o uso da máscara. Nós deixamos uma recomendação para que as pessoas ainda usem, principalmente as que não tomaram vacinas, mas idosas. Mas hoje, no município, nós já estamos neste nível, né? Não é mais obrigatório o uso da máscara, com aquelas exceções que eu falei. Olha, então, você que está nos acompanhando, então, a partir de hoje, posso dizer adeus à máscara? Ou ainda não? Ainda não. Nós não acabamos a pandemia, para lembrar que ainda nós temos, que nas unidades de saúde, tanto particular como privada, as pessoas ainda têm esse dever de estar com a máscara, porque são onde pessoas que estão doentes, que estão à procura de um tratamento. Então, esse local é um local mais fácil de uma contaminação. Então, nesses locais, continua ainda obrigatório o uso da máscara. Agora, Cristóvão, o comitê ainda continua analisando os números que vêm dessa pandemia, que possa mudar aí essa lei? Ou não, vamos já ir abolindo realmente o uso da máscara, com exceções, é claro, como você já disse, em escolas, hospitais, pós-saúde? Então, o comitê se reúne. Ontem teve essa reunião do comitê, foi falado com o prefeito, após a reunião, onde chegaram ao consenso desse decreto. O comitê marcou uma próxima reunião em 15 dias, e vão ver esses números. Se os números continuarem favoráveis, possa ser que é abolido até nesses locais o uso da máscara. Mas, por enquanto, ainda continua, e em 15 dias vai ter uma nova reavaliação geral desses dados, para saber se aumentou a contaminação, se diminuiu, se a contaminação continua a mesma, como que está a contaminação, para que possam ser tomadas novas medidas. Mas a tendência, não só daqui como a tendência mundial hoje, é já não, mas a obrigatoriedade do uso da máscara. Agora, você que é da parte técnica, diretor da vigilância sanitária, o ser humano foi impactado com esse vírus. Logo no início, foi um vírus que causou vários prejuízos e mortes, inclusive em grandes famílias. O ser humano já acostumou com esse novo vírus? Porque o que a gente percebe, inclusive, ontem, durante que a gente estava noticiando esse decreto do governo estadual, um exemplo, a pessoa sai de casa, ela já sai sem a máscara. Ela entra dentro do automóvel, da sua motocicleta, da sua bicicleta, também sem a máscara. Ela só vai utilizar ainda de forma errada, quando ela vai fazer alguma ação. No restaurante mesmo, ela entra de máscara, mas sentou, nem espera o garçom chegar, ela já tira a máscara. Já tira a máscara. Algumas pessoas têm usado erroneamente a máscara, né? É um assunto bem delicado, às vezes a pessoa põe no bolso, não usa a máscara corretamente, empresta para outras pessoas. Então, tem esse risco aí da transmissão, não só da Covid, mas de outras, né? Uma gripe, alguma coisa, ela pode prestar a máscara para passar para outra pessoa. Mas, então, assim, algumas pessoas usam erroneamente. Nós, hoje, nós temos a recomendação de que os idosos, que as pessoas que não tomaram vacina, que elas tomem a vacina, que elas procurem isso aí, que elas ainda usem a máscara, dependendo do ambiente que eles tiverem. Uma pessoa imunossuprimida, uma pessoa que tem uma coorbidade a mais, que possa se contaminar, que possa acontecer uma gravidade maior. Hoje, nós vamos ter que aprender a viver com esse vírus. Já faz dois anos que nós estamos com ele aí, e lutando, e isso, e hoje ele já está menos agressivo, né? No começo, pegava, morria, matava. Essa variante nova Omicron que veio, ela já veio mais tranquila, não chegou, chegou a encher os nossos atendimentos, mas não lotou UTIs. Ela usava mais enfermaria do que UTI. A pessoa ficava um, dois dias, então a circulação das pessoas nos hospitais era mais rápida. Mas, assim, lembrando que a pandemia não acabou, que ainda nós devemos ter os cuidados necessários. Tá vendo? É isso que é importante. A gente fala muito na máscara e o álcool em gel. Continua ainda nas portas das lojas? Será que a gente, pessoal, ainda vai oferecer? Porque uma coisa que ele disse, assim, a máscara no bolso, a mão pegando dinheiro, cumprimentando todo mundo, aquela mão suja, vai lá e põe a máscara. Não muda nada, meu amigo. Não é complicado. Nós ainda pedimos que as pessoas colaborem, que deixem a disponibilização do álcool em gel, ou então do sabonete líquido nos banheiros, com papel toalha, né? Para a pessoa sempre estar higienizando a mão, porque é muito importante. Lembrando que a mão, você coloca em tudo, você pega em tudo, você vai numa loja, pega aquilo, pega naquilo. Às vezes outras pessoas já pegaram, então pode ter essa transmissão. Então antes de você levar a mão no rosto, na boca, no olho, sempre estar fazendo essa higiene correta das mãos também. Isso é muito importante. Importante. E outra coisa, você que não se sentir seguro, fica tranquilo, usa a sua máscara. Lembrando, novamente, a gente deu o exemplo dos países do Oriente, né? Do Japão, China, que eles já têm esse costume de utilizar a máscara muito antes, inclusive, dessa questão aí da Covid-19. Sintomas gripais, a primeira coisa que o japonês faz, já coloca a máscara e transita livremente. E por falar, Bazan, aproveitando que você está aqui, vamos falar do boletim Covid aí, ó. Foi publicado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Quatro novos casos foram confirmados ontem pela Secretaria Municipal. Boletim Epidemiológico é divulgado diariamente no site da Prefeitura. Deixa eu estar acessando aqui quatro novos casos. Eu quero saber a taxa de ocupação hospitalar, porque ontem nós já tínhamos falado, né? Que a taxa de ocupação também já estava normalizada, né? Não estava aquela sobrecarregado, super lotado, como nós enfrentamos em 2020. Acho que foi o ponto mais crítico da Covid, e também em 2021. Está aqui a taxa de ocupação em enfermaria, na Cacemes, normal, e também no Hospital Nossa Senhora está em 50%, no Hospital Auxiliadora, desculpa, taxa de ocupação em leitos está em 50%. Normalizado e em tratamento, nove pessoas estão aí seguindo com o tratamento contra a Covid-19. E a gente segue aqui na torcida para essas nove pessoas que possam aí curar aí desse terrível vírus. E do início do ano até a data de ontem, 30 pessoas, infelizmente, perderam a vida para a Covid-19. Cristóvão Bazão, para a gente encerrar, então, acho que o momento é de cautela e seguir tranquilamente, mas as recomendações que estão no decreto que foi publicado hoje no município. Isso, nós temos que continuar atentos ainda, né? A pandemia não acabou, vamos usar a máscara. Para quem tiver vontade, que às vezes a pessoa tem vergonha, ela tem a vontade de se cuidar, tem a vontade de estar com a máscara, mas ela tem vergonha, às vezes, da pessoa fazer uma piada com ela, ou não se preocupe, tá? Deixe que as pessoas façam piada. Pode continuar usando a máscara, é uma recomendação boa, principalmente em ambiente fechado, em ambientes de pessoas que você não conhece, você não convive direto. Então, pode continuar usando a máscara, é uma recomendação, é uma boa para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas de imunidade baixa ou com alguma comorbidade, porque se você vê esse ano, nossas mortes pela Covid foram pessoas com comorbidades, né? Porque a Omnicum, ela é uma variante nova, ela é muito rápida, você usa o sistema de saúde rapidamente, mais enfermaria do que UTI. Se você acompanhar os dados desse ano, no começo do ano, nós pegamos, muitas pessoas pegaram a Covid e saíram rápido, né? Ela se pega e sai rápido dela, tá? A recomendação ainda para quem está positivo, são sete dias de isolamento, a pessoa está positiva, ainda continuam sete dias de isolamento, e essas pessoas com síndrome gripais, usar as máscaras corretamente, e também quem for procurar uma unidade de saúde, ou as pessoas que utilizam escola, transporte público ou transporte fretado, que ainda continue com o uso, porque está obrigatório ainda nesses locais. Tá certo, Cristóvão Bazan, o diretor aí da Vigilância Sanitária, primeira entrevista sem máscara, ainda bem, né? Isso já mostra aí que nós estamos a caminho aí. Eu não sei se vai ter fim a Covid, mas que pelo menos o nosso organismo já se adaptou e principalmente estamos vacinados. Eu estou vacinado, tá vacinado? Estou vacinado também com as três doses. Vacinado, três doses. A Covid, na verdade, ela vai virar uma endemia, né? Ela vai, nós vamos ter que conviver com uma H1N1, H3N2, vamos ter que aprender a conviver com ela para o resto da vida. Rapaz, olha, eu costumo dizer que o tal do ser humano, eu vou te contar, rapaz, você se adapta a tudo, inclusive aí a Covid-19. Infelizmente, no meio dessa adaptação, perdemos muita gente, né? Perdemos muitas pessoas. Infelizmente.